Vai ser enterrado hoje à tarde aqui na capital o corpo do piloto goiano que morreu na queda de um avião em São Paulo. Gabriel Almeida, uma tristeza também esse acidente, né? O corpo tinha ficado desaparecido inclusive, né? Exatamente, viu Manu? Segundo a Força Aérea Brasileira, por dois dias o corpo de Ângelo Chaves, de 44 anos, ficou desaparecido depois que o avião que ele pilotava acabou caindo. Segundo a família, o corpo dele chegou ontem à noite aqui na capital por volta de 10 horas. Agora a previsão é que ele seja sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras aqui em Goiânia por volta de uma da tarde. Segundo informações da Força Aérea Brasileira, ele saiu de São Paulo e tinha como destino outro aeroporto lá mesmo no estado quando então esse avião acabou caindo. Claro que agora as investigações vão apontar o que de fato aconteceu. Buscas foram feitas justamente para encontrar o corpo desse piloto. Ele trabalhava, Manu, para uma multinacional que era responsável por fazer importação de produtos do exterior aqui para o Brasil. Inclusive o CEO dessa empresa emitiu uma nota e disse que está prestando toda assistência à família e que eles mesmos frotaram, fretaram, melhor dizendo, um avião para fazer o translado desse corpo lá do estado de São Paulo aqui para Goiás e que eles estão acompanhando tudo. A família lamentou profundamente essa situação e também a empresa, essa multinacional pela qual ele trabalhava, acabou também emitindo uma nota e disse que ele era um funcionário exemplar e que lamenta profundamente tudo o que aconteceu. Nas redes sociais eles publicaram que quando um piloto sai ali da rota, todos sentem. Ou seja, que de fato a morte de Ângelo acabou afetando também todos os profissionais dessa empresa. Esse acidente aconteceu, Manu, na quinta-feira. Ele saiu então de um aeroporto lá do estado de São Paulo, na Serra do Japi, e tinha como destino um outro aeroporto que fica lá mesmo no estado de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, essas buscas, como também disse a Força Aérea, duraram aí cerca de dois dias. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que essa aeronave foi encontrada na sexta-feira e os bombeiros afirmaram que os objetos ali de fibra que compunham essa aeronave foram localizadas no local. Esse avião que Ângelo pilotava é um bimotor com capacidade para seis pessoas e foi fabricado em 1995. E como eu disse, era de uma empresa multinacional em que ele então trabalhava. A gente também lamenta profundamente a morte de Ângelo, de 44 anos. Tinha toda uma vida pela frente, Manu, mas, infelizmente, acabou morrendo depois desse acidente. Vejo de ação, né, Gabriel? Obrigada, meu querido, pelas informações, os nossos sinceros e profundos sentimentos a toda a família. Obrigada. 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 Obrigada.